Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. 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 Acesse já, outro link na descrição. Acesse já, primeiro link na descrição. Pessoal, isso é basicamente o que terá na demo, não tem mais muito o que dizer, né? Terá as gameplays online e tal, então vamos falar sobre os novos parceiros que a Korami pode ter pra esse ano. Apesar de não ter sido confirmado, no trailer ontem do MyClub tivemos muitas cenas quanto a isso que eu não estive percebendo, mas o Renan Galvani percebeu, então vou falar aqui pra vocês no vídeo. O trailer que saiu do MyClub ontem, que falou as novidades do MyClub, que inclusive se você quiser ver, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu falo sobre isso até no card aqui em cima, a Korami sim anunciou uns novos possíveis parceiros do jogo. Apesar de não ter anunciado de forma direta, como vocês sabem, normalmente os times que eles mostram nos trailers do jogo são os seus parceiros, ou seja, são aqueles times que possuem parcerias, então eles destacam sim a todo instante, como vemos com o Barcelona, por exemplo. E os times que até então não tinham parceria com a Korami e foram destacados nesse trailer são o Ajax, o Celtic, o Basel, o Fernebati, que já sabemos que tem uma parceria sim por ter o seu estádio presente já confirmado, o Sporting e o Benfica e também, muito possivelmente, pessoal, o Underlet e o Spartak. Bom, provavelmente esses times serão parceiros. Esses times sim apareceram no trailer do MyClub, e além disso, os jogadores do Colo-Colo, pessoal, também tiveram suas faces escaneadas no jogo, ou seja, no ano passado eles até ameaçaram sim uma possível parceria, exclusividade já no caso, onde ele só apareceria presente no PES, só que de repente com o lançamento do jogo, ele já esteve presente já na demo do FIFA, então muitas pessoas ficaram sem entender isso, e acabou que o negócio realmente não vingou. Mas pra esse ano, realmente tudo parece que irá se encaixar, e o Colo-Colo, enfim, terá sua parceria concreta com a Konami. E vale uma coisa a se destacar também, pessoal. Como vocês sabem, o Colo-Colo joga lá no Chile, e pelas cenas do trailer, deu pra perceber que o uniforme do Colo-Colo também conta com o escudo oficial da Liga Chilena, então muito provavelmente a Liga Chilena virá 100% licenciada para o jogo, porque eles já destacaram no trailer o logo oficial da Liga, então não tem porquê eles destacarem no trailer e ele chegar lá na hora do jogo, na hora do lançamento, e ela vir genérica. Então, pelo que parece, realmente a Liga Chilena virá 100% licenciada no jogo com seus escudos, troféus e quem sabe até os placares licenciados. E bom, pessoal, como vocês sabem, amanhã rolará a tour lá em Portugal, onde eles irão se confirmar muitas notícias daquele país, e pode-se confirmar possíveis novidades e possíveis novos parceiros, que estamos esperando mais para que eles anunciem ou Benfica ou Sporting. Bom, a maior expectativa fica em cima do Sporting, porque ontem apareceu um estádio lá no trailer, só que muitas pessoas não estão conseguindo identificá-lo, e muitas pessoas estão dizendo que pode ser sim o estádio do Sporting, o estádio José Alvalade. Então, realmente, se for esse estádio, né, porque muitas pessoas não identificaram qual será esse estádio, inclusive eu também não consegui identificar, pode ser sim que seja o estádio do Sporting, e seja sim aparecendo no PES 2019, já com a parceria da equipe que também foi destacada no trailer. Então, realmente, muitas pessoas estão esperando para que a Konami anunciem as parcerias com os grandes do país, que é o Sporting e o Benfica. O Porto, até o momento, temos muitos mistérios quanto ao assunto. Eles destacaram diversas coisas, onde davam indiretas que poderia ser o Porto o novo parceiro, mas ainda não sabemos disso. Inclusive, se você quiser ver o vídeo em que eu falo essa informação, está aqui no card aqui em cima. E a Konami, pessoal, também citou o mês passado, que no começo de agosto, ou seja, logo, né, já estamos no finalzinho de julho, eles falarem um pouco sobre o sistema online e também sobre os servidores, pessoal. E também se será planejado algo para a melhoria do online, que é uma coisa que é emergencial para o PES 2019. O PES 2018 tinha servidores que não eram nem um pouco dedicados, inclusive, vimos na PES Team BR o quanto isso me prejudicou em diversas partidas. A minha internet não é uma das melhores, mas para sim jogar no jogo online, ela é bem aceitável. E ela caiu em várias partidas, então, realmente, me desfavoreceu muito quanto a isso. Então, esperamos que para o ano de 2019, isso venha muito diferente em servidores um pouco mais dedicados e que realmente favoreçam mais os dois jogadores na hora da partida. E também, pessoal, vale a pena destacar que para você que joga no PC, semana que vem teremos os requisitos mínimos e recomendados para o PC para vocês que também pretendem rodar o PES 2019. Então, realmente, semana que vem teremos quais são os requisitos de peças e tal, para você ver se o seu PC aguenta ou não rodar esse jogo, que podem acreditar, pessoal. Se vocês rodavam o PES 2018 no talo, por exemplo, muito provavelmente vocês não conseguirão rodar o PES 2019, porque o jogo irá, assim, melhor. Totalmente, nova geração, 4K, então, realmente, você terá que ter um PC muito bom para rodar o jogo agradavelmente. E, bom, pessoal, vamos falar agora sobre as lendas do jogo. Ao total, já com o lançamento do PES 2019, teremos 25 lendas que já estão confirmadas até o momento. Há lendas que já foram divulgadas no trailer, aqueles trailers em que eles já divulgaram algumas dessas lendas. A Konami também confirmou que teremos o Ronald Jung Gaúcho. Ele, que foi incluído no final de vida do PES 2018, não tem nem muito tempo, né, velho? Deve ter uns 3 meses que ele foi incluído no PES 2018. A Konami já confirmou também que ele será incluso já no... logo perto do lançamento do PES 2019. 25 lendas que serão incluídas, só que não esperem que eles já... mano, já lance essas lendas de vez. Pode ser, sim, que eles irão se adiando umas lendas ou outras para continuar mantendo o hype do jogo. E, bom, pessoal, eu dividi esse vídeo praticamente em duas partes, porque no vídeo de ontem que eu falei sobre o MyClub. No vídeo de hoje eu não falaria sobre o MyClub, porque eu já falei no vídeo de ontem, já expliquei para vocês o que se passava no trailer. Então, para você que não viu, eu vou deixar agora na tela final. As outras informações que tivemos, já falei todas para vocês agora, né, velho? Então, eu vou me dividindo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, seu like está sempre me ajudando pra caramba. Domingo é um dia bem mais corrido, então vai ficar bem mais complicado de eu trazer vídeos pra vocês, mas eu estou achando esse tempinho pra postar esse vídeo pra vocês. Então, conto com o like de todos vocês. Se inscreve no canal, porque muito possivelmente amanhã ou depois, se tudo der certo, eu estarei trazendo um resumão de tudo que ocorreu na tour lá em Portugal. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E... Falou! E...